O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte se dá iniquidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E hoje seria a minha volta, mas acabamos de saber que a médica quebrou o dente, vai pro dentista de tarde e não vai poder nos atender. Eu e a mãe, a gente acabou coincidindo de nossa volta ser no mesmo dia, mas aí a gente vai pra garinhões pra resolver outras coisas, pra passear, né? Eu sempre aproveito pra andar com a minha mãe, e vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam muito, vocês gostam muito delas, às vezes vocês gostam mais delas do que de mim, mas não tem problema. Aí já estou pronta, ó. Estou de lente de contato, então ó, maravilhoso. Estou aqui já o óculos de sol. E estamos saindo agora, estamos atrasados, como sempre, né? A gente nunca sai cedo. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Então vamos embora. Chegamos! Primeira parada, Ferreira Costa. Mas hoje não é coisa de casa. A mãe tá vendo os sapetes ali pra outra pessoa. E eu vou olhar coisa de casa, porque eu sou apaixonada. Essa sessão de coisa de casa é a melhor sessão que tem. Achou? A melhor sessão que tem, em Ferreira Costa. Achou os tapetes? A gente tá olhando o tapete, né? Aí, como sempre, o que que acontece com o que a senhora gosta, mãe? É o mais caro. Porque olha, eu gostei desse tapete. De cara, quando eu cheguei eu gostei desse, né? Aí vamos olhar, vamos ver mais uma opção. Tá, eu vim pra essa, que poderia ser essa também. Aí simplesmente, esse é a metade do preço do outro. O que eu olhei era o mais caro. Porque sempre é assim. Eu não sei o que que é isso. O que a manhã mais gosta é o mais caro que tem lá. Não, não sei o que que é isso. É o gosto refinado. É o que acontece. É o gosto refinado que a senhora tem. Realmente, tudo que a manhã gosta. Olha, pode saber. Roupa que a manhã gostou. Caríssima. Sapato que a manhã gostou na vitrine. Vai olhar, vai ser o mais caro. É o gosto refinado. Que a gente brinca. Que com certeza, em outra vida, a manhã nasceu na realeza. Eu nasci numa época errada, num lugar errado. Gente, eu tô atrás do dispenser de detergente. Há muito tempo. E aí, as minhas coisas são da COSA. Essa mata de plástico aqui. E aí tem dois tipos. Tem esse e tem desse estilo aqui. Do dispenser de detergente da Pia. Só que não tem o rosê. As minhas coisas, o meu lixeiro, o meu escorredor de talher. É igualzinho aqui, só que tem no rosê, né? Desse modelinho aqui. Aí tem a linha preta, a linha vermelha, amarela, cinza. Só que as minhas coisas são rosas. Aí, na internet, tem até um desse aqui, ó. Nesse mesmo estilo, sendo rosê. Só na internet. Só que R$60,00 o freque. E aí o negócio já é R$30,00. Você encontra num negócio, num potinho. Aí é muito difícil, ó. O meu lixeiro. É esse aqui, ó. Essa é a tonalidade. Mas eu não acho. Só acho na internet. Já fui nas lojas também lá em Recife e não acho. Deixa eu contar pra vocês. Tô indo. Deixa eu contar pra vocês. Quem acompanha os vídeos de comprinhas com manhã, eu vou ver se eu deixo aqui pra quem quiser assistir. Eu me diverti muito de uma das últimas vezes que a gente veio. E a gente ficou na missão, tipo, horas. Tentando fazer um jogo de louça. De mesa posta. Tudo prontinho, bonitinho. Aí, quando foi agora, a manhã passou por uma louça. Ela simplesmente se apaixonou. E ela já gostou de dinheiro. Tipo assim, não dá pra ela comprar. Aí o aniversário dela é esse mês. Tá chegando. Aí ela virou e disse. Se juntem vocês e me dê de presente. Aí eu disse. Tá, tantos pratos ficam sendo o meu presente. Aí tantos outros pratos, vou ligar pra pai. Pra pai andar de presente. Tantos outros pratos pra amiga dela que quer andar de presente. E a gente vai fazer um jogo. Agora a gente tá na missão de achar esse jogo. Eu vou mostrar pra vocês que lindo que é. Olha que coisa mais linda, gente. Sério. Essa louça é maravilhosa. E ela amou esse suplé. Suplé que chama manhã. É, próximo. Aí, pra o azar, não tem oito desse. Que ainda em vez de ser seis, é oito, né mãe? Aí a gente só... Eu só não tô gostando do guardanapo. Ele tá lindo, mas eu acho que não tá combinando porque não tá parecido. Olha a cor aqui embaixo. Vai ter que ser uma cor da cor do prato. Pra ser no final? É. Porque esse aqui não tem, né? Mas olha, gente. Esse aqui não tá bom. Tem que ser mais parecido com essa cor aqui, ó. Eu já tenho coisa laranja, né? Que eu já comprei um laranja lá em casa. Não pode. O outro já é laranja. Tá, vamos tentar montar aqui. Eu gostei agora com esse guardanapo mais clarinho. Essas florzinhas aqui. Como é o nome desse? Porta guardanapo. Pronto. A manhã não tá gostando do fundo desse daqui. Tu queria que fosse uma cor mais forte? Que fosse mais nude. E não beige. Mas não tem. Espera aí. Ó, gente. No fim que nós decidimos levar hoje, foi o que deu certo. Os pratinhos menores. As xícaras. Os pratos maiores que estão ali. E o suplá, que eu acabei de descobrir que é assim que pronuncia. Pelo menos sou o que a menina disse aqui. E aí, minha filha, tá feliz? Eu estou. Ah? Melhor do que roupa? Melhor do que roupa. Gente, ela gostou. O presente é bom assim. Pelo menos a gente sabe que a gente tá dando um presente que ela gosta. Porque a gente arriscar comprar sapato, roupa e não sei o gosto dela. E aí, pelo menos assim, ela tá feliz. Olha que coisa mais linda. Esse prato eu amei. Agora eu quero pra mim. Eu amo rosa, né? E não é novidade. Então assim, aí o de aqui debaixo tem esses detalhes. Gente, sério, eu amei. Amei demais. Não gostei muito desse daqui. Mas sei lá, se fosse esse aqui, por exemplo. Ah, esse aqui eu amei. Próximo jogo de louça que eu for comprar, com certeza vai ser um assim. Qual é o gosto de vocês pra louça? Me falem nos comentários. Tem gente que gosta assim, mais colorido, né? Com estampa. Eu gosto mais liso. Tipo, se bem que os dois meus não são lisos, né? Os que eu ganhei de presente de casamento. Mas aí tem um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro. Aí o próximo que eu quero comprar, eu quero fazer um assim, sabe? Que tem o americano, o suplé, o prato grande, o prato pequeno, né? Ó, tem demais. Estamos em outra loja. E eu vi... Não, quando dizem assim, o sofá perfeito não existe. Existe sim, eu posso provar pra vocês. Olhem só esse sofá. Que coisa mais linda. Não, muito perfeito. Mas assim, bem baratinho. 6 mil reais. Mas é lindo demais. Eu amo esses tons, assim. Então, o sofá dessa cor... Ai, meu Deus, eu tô com tanta fome, com tanta fome. Porque eu tô azul, verde, rosa. Tem o quê? 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia, 11 e meia, 11 e meia, 11 e meia, 12 e meia, 12 e meia, 12 e meia. Tem oito horas que eu comi. A pessoa vai comer o quê, lanche? Não almoçou? Muitos andados já depois. Já fomos comer que eu tava azul, rosa, verde, todas as cores de fome. Agora eu estou aqui na loja descalça. Porque a sandália que eu resolvi colocar hoje, ela partiu o meu pé. De tanto que ela apertou. Eu cheguei aqui na loja, a minha prima tá provando vestidos aqui e eu disse, moça, eu vou tirar a sandália. Por favor, posso tirar a sandália? Tirei a sandália pra dar um descanso. O solo do meu pé também tá dolorido, porque eu acho que a sandália não era boa o suficiente pra eu andar. Tudo que a gente andou aqui, né? Mas aí a gente comprou, fez o jogo lá de louça, né mãe? Fizemos um jogo, quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês como é que ficou. Só ficou faltando os americanos. Eu não quis voltar lá em Fenheira Costa pra ver. Olha que gostoso. Aí a gente tá olhando. Mãe tá olhando vestido, né? Que não pode ficar sem ver. Ó, dá mal. Não posso olhar não, que se eu olhar e gostar, lascou. Olha pra isso. Bem fresquinho, né? O xe-pê. Tá vendo como tá aqui na dos pês? Nós chegamos em casa e eu falei pra vocês que ia mostrar o jogo quando a gente chegasse em casa, né? Que depois foi uma correria tão grande, a gente andou tanto. A gente andou depois de olhar no aplicativo, mãe. A gente andou 4,5km. Hoje já tá quase nada, né? Gastou a sandália e as pernas junto. E o pé mais rápido. Do tanto que a gente andou. Nem me falha o meu pé aqui, tá latejando a sala do pé, porque a sandália que eu escolhi usar hoje. Olha, essa sandália só machucou meu pé. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o jogo que a gente fez. Aí como eu falei, a gente deu, de presente de manhã, cada um deu uma parte do jogo. Porque é um negócio que vai ficar e ela ia gostar. São 8 peças de cada. É, 8 peças de cada. Não é nem 6, né? É 8. E ela que gostou, a gente deu a ideia, ela curtiu. Aí cada um que tava lá, liguei pro pai, pro meu irmão também. Cada um deu um pedaço e juntou e deu um jogo lindo. Vou mostrar pra vocês agora. A única coisa que ficou faltando foi o americano, que vai embaixo do suplá. Suplá, suplé, não sei como pronunciar não. Mas, suplá? Souflá. Souflá. Enfim, gente, vocês entenderam. Aí tá faltando o americano embaixo ainda, que foi a única coisa que a gente não trouxe hoje. Aí tem o suplá, suplé, 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 alguma coisa. Aí tem o prato raso, mas assim maior, né? Tem o prato sobremesa. Souplé. Souplé, leia, souplé. Não, é muito difícil. Souplás. É isso aqui, ó. Souplás. Enfim, aí 8 peças de cada. Compramos também esse guardanapo, que, gente, que coisa mais linda. Olha essa estampa. Tem tons assim que lembra esse daqui, então combinou muito. E o porta guardanapo também. Ai, mas a gente nunca teve isso em casa, né? Vai ser tão legal quando montar a mesa, ficar tudo bonitinho. Ai, ai. E a xícara? É caneca, na verdade. É caneca. Quase cai, misericórdia. Então, é do mesmo jogo, ó. Tá vendo? Aí, como é caneca, não tem os pratinhos. Se fosse xícara, dá menor, né? Os piresinhos. Será que tem diminutivo pra pires? Enfim, não tem os pires. Só tem a caneca assim, porque se fosse xícara, que teria. Aí, ó. 8 de cada também. Lindo, né? Essa cor. É a sua cara, manha. Quem acompanhou os outros vídeos sabe qual foi o outro jogo que a gente comprou, né? Mas, tá feliz, manhã, com o seu presente, com a sua compra de hoje. Com a sua compra não, né? Com o que a gente comprou pra senhora. De mais da cor. Melhor do que um sapato e um vestido? É. Só pra acumular, que a gente vê a história. É. Então, vamos investir. Pelo menos isso aqui vai durar uma vida, né? Cuidando pra não quebrar. Bom, gente. Muitas horas já se passaram. A gente chegou. Todo mundo já se reconheceu. Já tá todo mundo deitado. Eu ainda fui estudar a música, se dormir. Mas eu tô tão cansada hoje. Vocês não têm noção. Assim, parece que um tratou passou por cima de mim. E tão cansada que eu estou. Tanto dor nas pernas, no corpo. Essa noite não foi, assim, uma boa noite de sono. Então, eu já tô com um cansaço acumulado. E aí, eu espero que essa noite agora seja uma noite melhor. Que eu consiga dormir e descansar bem. Então, eu vou me desprender de vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, derruba, polô, não é roidevívio. Pra saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem. Nossa. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma